Oi molecada, mano cabeça por cá, eu vou ali no Walmart comprar uma carga do gás do ar-condicionado Segue nós aí no canal do YouTube, Cristiano Faria Vou comprar lá no Walmart, você vê os preços, eu vou ensinar a você expor Carga de ar-condicionado aí, eu aprendi com o americano, só de olhar, não falo nem, não sei nem ler, nem escrever, nem falar inglês Aprendi só olhando pro ar-condicionado aí nessa caminhonete aí, positivado Segue nós, calorzão, state, hein? Calorzão, verãozão no state Cê tá doido Vou lá no Walmart, vai acompanhando aí Verdinha Chove, faz calor Tá do jeito que a grama gosta A nave aí, ó Nave, o dia que o cara pergunta pra vocês verem vídeo, alguém fala Ah, tem carro barato nos Estados Unidos Tem, pergunta pro mano cabeça que tem Se quiser comprar um, até te leva em garageiro Cê compra carro barato Demais Cê tá doido Coisa que nós não acredita Cê tá louco Tô chegando aqui no Walmart, ó Aqui tem os estacionamentos do caminhoneiro, ó Olha os caminhões, ó Os caras estacionam tudo aqui, ó Olha que louco, né? Aí, ó Os caminhões da área tudo aí, estacionada Da hora, velho Olha o Walmart lá, ó Vou lá Vou lá comprar Recarga de gás Cê vê? Aqui é o Walmart grande Aqui estaciona caminhão Vou lá Vou lá comprar um Recarga de gás aqui, ó Pro gás Do ar-condicionado Aqui é as recargas De ar-condicionado De ar-condicionado Tem de 19, ó 26 Tem mais barato Tem de 9 Tem de 15 Vou pegar um desse aqui, ó 19,89 20 dólares Tem que o reloginho, ó Diz que é par-condicionado Aqui na frente É uma partilheira Tem muita coisa de carro Aqui nos Estados Unidos, velho Nos Walmart Muita Mas muita mesmo Isso aqui é de ar-condicionado também, ó Isso aqui tá 29 Aqui, ó Explicando como é que põe É fácil Vou lá pôr na caminhonete Peguei isso aqui, ó 20 dólares é igual você ter 20 reais no Brasil Os caras vão inverter Mas se você ganha em dólar Você gasta em dólar Você ganha em reais Gasta em reais Comenta aí no vídeo Se tem disso aí No Brasil, hein Vem o reloginho O spray, né E a pecinha aqui, ó Pra pôr no ar-condicionado Vou lá pôr na caminhonete Molecada Comprei no Walmart, aí, ó Ar-condicionado Spray Vem o reloginho, ó Ar-condicionado Tô aqui no estacionamento Vou abacer aqui, ó Caminhonete, quer ver, ó Tem segredo pra isso, não Estacionamento é aberto, ó Não tem guarita Ó, dojão lindo, velho Máquina, velho Você tá doido Não tem guarita Não tem cancela Não tem nada É abertinho, ó Olha o estacionamento Desse caminhoneiro ali, ó Esse caminhão para ali, ó Aí os caras vêm no Walmart aí, ó Banheiro, comer Tudo aí Vamos funcionar aqui, ó Pra você ver, ó Você vê, ó Dá partida Tem que ser com o motor ligado Pra pôr esse gás aí Dá partida Viu, então Aí você liga o ar-condicionado Liga o compressor Tá gelando Pouco Tá vendo? Tá ligado Vou pegar um papel Pra vocês verem Tá gelando bem pouco Tá faltando gás Você entendeu, ó Tá ligado, ó Aqui, ó De cima Deixa eu ligar o de cima Também Ar-condicionado do teto Aí sai aqui, ó Olha os furos aí, ó Sai aqui Sai lá atrás Sete lugares Sete lugares Essa barca aqui Tá ligado de cima E o de baixo Aqui, ó Você entendeu? Tá gelando bem pouquinho, ó Tá faltando gás Vou pôr o gás Aqui também sai Aqui em cima sai também, ó DVDzão Tem DVD E ó Que sai ar também, ó Vamos pôr o gás Vamos pôr o gás Tá ligado? Voltar aqui, molecada Tá ligado o ar Vamos pôr o gás Abro o capô Ó o Mustang, ó Você vem aqui Abra a tampinha aqui, né Tampinha do gás Pegar o gás Pegar o gás Igual engate rápido Aí vai marcar o ponteiro Não tá marcando nada Tá zerado Você aperta em cima o relógio Vamos apertar gás Vai, ó Tá conectado, ó Motor ligado E o ar-condicionado É, ó É, tá É, tá É, tá Vamos ver nesse outro Não foi naquele Não foi naquele Você põe nesse outro Pra ver Isso faz parte Dos vídeos ao vivo Meu negócio Ele encaixa É nesse aqui mesmo, ó Encaixado Tá trancado Tá trancado, ó Tem um cadeadinho Precisa abrir Vamos ler o manual de instrução Pra trás Destranca É, destranqueia Vamos ver o relógio Agora Aí Vê se vai gás Tá lá Agora foi, ó Aí eu aperto aqui, ó Tava trancado, molecada Tá vendo Cadeadinha Destranquei o ar, ó Aí eu aperto aqui, ó Em cima E mando o ar Olha lá, ó Tá subindo, ó Reloginho, ó Tem cano verde O ar Tome gás Ar-condicionado Ó Não tem segredo O imprevisto acontece, é Vivendo, aprendendo E conhecendo Mano cabeça Tome gás Aí você aperta o revólver Olha o tanto de gás Que já foi agora Tem que ficar no verde Não pode pôr no vermelho, não Vamos pôr um pouquinho Vamos ver se tá gelando lá Já começou a gelar mais, ó Tá ligado O ar-condicionado Deixa eu pegar, ó Começa a vir ar mais gelado Vamos ver o teto Tá gelando, ó Deixa eu pegar um papel Deixa eu pegar esse lenço aqui, ó Quer ver, ó Pra vocês verem O ar tá ligado Ó Fecha a porta Ó Como é que tá soprando, ó Ó como é que tá soprando, ó Começou a gelar, molecada Você entendeu? Vinte e quanto Uma recarga de gás Cê tá doido Vamos lá um pouco Apertar mais um pouco de gás aí Na Na cabulosa aqui É, vivendo, aprendendo e conhecendo Comenta aí no vídeo Claro, hein Vou pôr até os cinquenta Até no verde lá Vamos lá um pouco O celular tá querendo acabar a bateria Deu oitão essa caminhonete, ó Quatro velas ali, ó Quatro pro outro lado Sempre é no segundo ali, ó Tá, pô Esse primeiro aqui não põe, não É no De lá Daqui pra lá é o segundo De lá é o primeiro, ó Começou a congelar até os canos já aqui, ó Tá quase no vermelho agora Toma uma pressãozinha, né Toma uma pressãozinha Agora tá bom, hein Tá com quanto? Eu não entendo nada de ar-condicionado Vim aprender aqui também 10, 20, 30, 40, 50 Até o gás aqui é gelado, velho O bujão agora Auto-air condicionation A marca Não sei lá se tem ainda essa marca do Brasil Nem sei se tem isso no Brasil Super trash Com a impressão Você tá louco Esse tá gelando Mais Aqui cê é roda, né Tá no último aqui pra gelar, ó Aqui se for esquentar, né É dividido os lados, ó Lá aqui é lá pro outro lado, ó Positivado Vou desligar Senão o vídeo fica comprido Tá acabando a bateria Tá gelando, irmão E aqui é do ar-condicionado traseiro DVD funciona 7 lugares a barca Barato, hein Barato Carro desse Os bancos tudo de couro Os teto, ó Tem um, dois Três, quatro Cinco, seis No teto tem seis buracos aqui, ó De ar-condicionado E mais ali o da frente Carro desse que é barato, irmão Barato Paguei barato Dessa caminhonete Cê tá doido Os quatro pneus Vão Godia Tem mais quatro velas Vê oitão Pode comentar Dá o like Deslike Xingar Cabeça não liga não, irmão Ó, outra bocona aqui, ó Cê tá doido, velho Falou Tchau Um abraço Fica com Deus Bora Tá abastecido o ar-condicionado Vinte doleta Vai